Música No dia 15 de janeiro, o auditório do Banese foi cenário da concorrida posse da nova diretoria da Federação Sergipana de Futebol, que tem como presidente o administrador de empresas Milton Dantas. Ele conseguiu reunir em Aracaju expressivos nomes que comandam o esporte brasileiro. A exemplo do ministro dos esportes, George Hilton, o presidente e o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, respectivamente o coronel Antônio Carlos Nunes e Gustavo Feijó, e os presidentes das federações de futebol de outros sete estados do Nordeste. Além deles, o secretário estadual de esportes, Adilson Júnior, representando o governador Jackson Barreto, e também a presença do prefeito da capital, João Alves. Além deles, prestigiaram apóstolos dirigentes dos clubes filiados à federação, jornalistas, radialistas e abnegados do futebol. A CBF se faz presente por quê? Por acreditar no trabalho. E agora o Miltinho poderá fazer e dizer que ele pode contar, o futebol sergipano, contar com o apoio da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Na nova gestão, todos podiam esperar muito trabalho, seriedade, honestidade e transparência. Pontos importantes que, segundo Milton Dantas, vão dar à nova diretoria credibilidade junto ao empresariado sergipano, governo do estado e prefeitos municipais. Eu afirmo meus agradecimentos à imprensa esportiva sergipana pela dedicação, participação e, principalmente, pelas críticas constitutivas formuladas. Essas críticas, como constitutivas, serão um dos combustíveis para que a federação busque melhor sempre a sua maneira de desenvolver e lidar sem sustentabilidade ética, moral, financeira e profissional ao nosso futebol. O novo presidente destacou que ser empossado diante de tantas autoridades e abnegados do futebol sergipano aumentava o seu compromisso com os clubes e com os torcedores. E que, na nova gestão, todos podiam esperar muito trabalho, seriedade, honestidade e transparência. Irresponsabilidade, sem limites, para poder ajudar o crescimento e desenvolvimento do futebol sergipano e ajudar o nosso presidente da CBF a transformar o futebol brasileiro e ajudar que o futebol brasileiro volte a ser o lugar que merece, que é de destaque e campeão mundial na próxima Copa do Mundo. Obrigado a todos. Ao discursar, o presidente da CBF, Coronel Nunes, deixou claro que confiava no ardor da juventude do presidente empossado, tanto que pediu que ele o procurasse na CBF, certo de que a entidade máxima do futebol brasileiro estará sempre de portas abertas para recebê-lo. Deixo aqui registrado, viu, o apoio da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Pode procurar os seus amigos, que você já vem fazendo. Sei que tem dificuldades. Aqui estamos, como testemunha, vários colegas aqui de federações do Nordeste, que vieram lhe prestigiar, vieram lhe dar voto de confiança e nós também, como presidente da nossa Confederação Brasileira de Futebol, estamos também nesse mesmo patamar, para que os senhores de Sergipe que estão aqui, que são todos amantes do futebol e a grande torcida que fica lá fora e que vai nos estádios, tanto na capital quanto no interior, na certeza de que estará apoiando, levantando a bandeira do futebol sergipano. E aí tem que dizer assim, não vamos ficar só no Nordeste, para a grandeza também do futebol brasileiro. E aí O que é isso?